Isso foi um africano que me ensinou, fazer banana verde assim fica incrível. Aqui estou utilizando uma banana verde, a banana que estou utilizando é da terra e vou tirar as duas pontas. Logo após, vou cortar em rodelas bem finas. Pessoal, você pode estar utilizando a banana da sua preferência, tanto na anica como na prata. É muito importante as rodelas ficarem bem fininhas, porque faz total diferença no final. Agora é só a gente pegar, vamos reservar ao lado. Em um recipiente vou acrescentar um pouco de água. Nessa água vamos adicionar três dentes de alho já triturados. Uma pitada de sal. E vamos mexer muito bem. Em seguida é só acrescentar as nossas tiras de banana. Vamos dar uma leve mexida. Vamos deixar por 15 minutos. Após esse tempo vamos passar tudo para um papel toalha e secá-las bem. É só a gente pegar e começar a fritar em óleo quente. Assim que dourar, a gente já pode retirar que já está pronto. Passe tudo para um papel toalha e deixe escorrer. E para finalizar, acrescentei um pouco de sal. A quantidade fica a gosto. E olha só essas chips de banana, pessoal. Uma delícia. Sinceramente, não tem como resistir. E olha só como ficam crocantes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu!